Bom pessoal, essa aqui é a terceira transformação da Camila Pudi e a gente vai transformar ela em desenho. Lembrando que eu tô usando o aplicativo Ibis Paint, se você quiser dominar, tem o link aqui na descrição do vídeo. Vamos começar com a pétala, aqui ó, aqui com esse detalhe, aqui assim, pronto. Agora a gente vai vir com o branco pra fazer os detalhes do dedo. Aqui assim, aqui, aqui assim, agora aqui ó, e ó, vem preenchendo essa parte aqui do ossinho, e assim, vem preenchendo aqui ó, e agora essa parte aqui ó. Coloquei os detalhes, aí como eu já tô aqui, coloco os detalhes, já vou colocar aqui, aqui ó, pronto. Agora vou colocar os detalhes, vou começar pelo nariz, o narizinho dele é o mais diferente dos outros personagens, eu acredito. E preenchei agora a parte do olho, gosto de deixar o pincel grande, funciona, foi. Agora a boca, nossa, nem diminui a opacidade da foto, mas enfim. Aí agora, aqui, aqui, aí agora essa partezinha aqui, aqui ó, e agora, agora vou fazer a parte do cabelo. Cabelo da touca, da touca, touca do cabelo, acho que vou fazer a parte aqui ó, o preto já, tacar o preto, gente. Aqui ó, pronto. Aqui, fazer esse sombreadinho preto, acho que vai ficar legal. E preencher, assim, pronto. Pronto, e aqui ó, aqui, e agora eu vou vir com a blusa, a blusa eu vou colocar por baixo. Aí eu acho que eu vou vir com um tom, peraí, um pouquinho mais escuro, pra fazer esses detalhes aqui ó, faz diferença. Preencher, preenchendo aqui, 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 esse detalhe aqui tá tudo pronto, acho que tá bom. Aí agora eu vou vir, agora, ó a diferença que faz, fica um trem sem textura. Aqui, aqui ó, aqui agora esse detalhinho também, ficou esquisito. Prontinho, gente, agora eu vou fazer o contorno, prontinho. Olha isso, gente, o resultado, deixar grande pra vocês verem. Esse aqui foi o resultado final. Transformei as quatro transformações da Camila Pudim em desenho. Comenta aqui de 0 a 10 que a nota merece e até o próximo vídeo.